E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Discord né, no chat VIP aqui do Seb e é o seguinte rapaziada Lembra que eu falei pra vocês que o Seb tinha falado que tinha um Instagram escondido no jogo? Olha o que o Seb postou esses dias lá no Instagram, consegui achar o print ó Olha o que ele falou, já foi curtir nosso post? Ajuda muito pro nosso conteúdo chegar em mais gente, curte lá Se curtirem eu vou dar uma dica de um easter egg escondido, hahaha Então rapaziada, tem um easter egg escondido no jogo e aí a gente vai dar, aí eles vão dar dicas se a gente curtir E logo em seguida né, o Seb postou aquele botão que eu falei pra vocês Gente, vocês olhando pra esse botão, vocês acham que é pra quê? Aí o SA que é o cara que ajuda o Seb e tal, colocou botão de viagem, eu acho Aí o Seb colocou pior que eu também acho Gente, isso é uma pesquisa só pra fazer um botão aqui, viu? Aí o Seb falou que não e tal E eles começaram a conversar aqui, tá ligado rapaziada? Então mano, tem um easter egg escondido no jogo, então bora procurar rapaziada Mano, quanto mais a gente procurar né É mano, bora procurar no jogo, creio eu que deve ser um easter egg envolvido ao novo NPC do jogo né Mas é isso rapaziada, então bora E hoje a tarde eu vou tentar gravar um vídeo, moço tentando achar esse easter egg, fechou? E aí sim, fui!